A razão entre o número de homens e o número de mulheres de uma família de 9 para 10. Sublinhei, método de 50. Após o nascimento de duas meninas, então nasceram duas meninas, a razão passou a ser de 9 para 11. Então tu já sabe que o problema é de razão, tudo bem? E a diferença entre o número de mulheres e o de homens passou a ser... Olha só, mas ele quer do final. Essa questão, ela tem o início e tem o final. Então o que vocês vão fazer? Vamos lá. Olha pra cá. Lembrando que chegou agora, essa aula tinha sido gravada e a estreia, que é um ao vivo, sem ser ao vivo, tudo mais. Só que saiu sem som, não sei por que saiu sem som. Então, alô edição, saiu sem som. E aí, eu tô fazendo aqui ao vivo pra vocês, tá bom? Tanto que eu tô na minha casa, você tá escutando barulho de doitoa, eu não tinha nada programado mesmo, tá? Já tava até feito. Mas vambora, que o conteúdo não para e o MPP não para, é um conteúdo muito bom. Depois dessa aula, se você aplicar o que eu vou te ensinar aqui, tu vai ver como você vai evoluir. Mas tem que aplicar hoje mesmo, que tá fresco, tá bom? Vamos lá. No início, a razão de homens e mulheres era 9 para 10. Então, se embora lá, a razão de homens para mulheres é 9 para 10. Pronto, razão de homens para mulheres é 9 para 10. E no final, galera, o que aconteceu no final, galera? Vou deixar só a tela aqui. E no final, galera, o que aconteceu? Nasceram duas meninas, ou seja, o número de mulheres aumentou 2. Show de bola? Aumentou 2. Daí, a razão ficou de 9 para 11. Então, homem sobre mulheres mais 2, perdão, é igual a 9 sobre 11. Por que mulheres mais 2, galera? Porque aumentaram duas mulheres. Nasceram duas mulheres. Então, aumentaram duas mulheres. Tudo bem? Até aí? Ficou claro? Joga aí no bate-papo a armação. Porque se tu entender isso, vai entender a questão com o que eu vou te ensinar aqui agora. Tá? Então, vambora. Leandro falou, sou motoboy, tô trabalhando e toda hora paro pra ver. Ó, toma cuidado pra não cair aí, meu irmão. Toma cuidado pra tu não cair aí, maluco. Vê com atenção. Mas fala aí pra mim, ficou claro? Tendo ele aí? Beleza, então vambora. Beleza. Agora, o que que ele quer? Ele quer o número de mulheres e o de homens. A diferença, ou seja, o número de mulheres no final é m mais 2 menos o número de homens. Tá? Ele quer isso. m mais 2 menos o número de homens. Tá? Show? m mais 2 menos o número de homens. Tá legal? Então, vamos lá. Só pra ficar claro. Perdão. Agora, vamos lá. É, galera. Mantra do MPP. Isso tem que estar com você. Aluno MPP. Vocês conhecem o mantra do MPP? Joga aí no bate-papo, que eu quero ver se você já conhece o mantra do MPP. Joga aí. Tô aguardando a resposta. Lembrando que tem mais gente que like, hein? Isso não pode acontecer. Vamos fazer, viralizar esse conteúdo, porque você tá vendo o que acontece quando você aprende matemática. A vida é mais feliz. que você realiza os seus objetivos. Transforma a sua vida, literalmente. Tá? Manda lá. E aí? Conhece o mantra? Não conheço. Não conheço. Ah, José Cláudio já mandou aí. Não, não é. Esse daí é um caso da fração. Tá, Johnny? Esse daí é um caso da fração. Não é um caso do... Então vamos aprender agora. Quem não conhece vai aprender agora o mantra. Esse mantra nós usamos nas questões de razão. Qual é o mantra? Se liga. Vou escrever aqui o nosso mantra. Vou até botar mantra, né? Chamar a atenção que é um mantra que você vai levar e tu vai fazer muitas questões. Começa a pegar a questão de razão. Segue esse mantra aqui. Questão nesse sistema. Tu vai arrebentar. Qual é o mantra? Vamos lá. Então, questão que te dá a razão, coloca o K que vem à solução. É simples. É só fazer isso. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem à solução. Mas o que é o K? O K é chamado de constante proporcionalidade. É um nome feio. Perdão. É um nome feio. Mas o que acontece nele? Na real, quando você vê aqui que o homem está com 9, está dizendo que o número de homens é um múltiplo de 9. Perdão. E mulheres é um múltiplo de 10. Tudo bem? Então, você tem que saber que múltiplo é esse. Para você saber isso, a gente coloca o K. Simples. A gente coloca o K. Show de bola? Pode ser qualquer letra, a gente coloca o K. E a partir de agora... Eita, tosse ruim. Perdão, gente. A partir de agora, o número de homens é 9K e o número de mulheres é 10K. E aí, o que eu vou fazer malandramente? Vou substituir aqui. E aí, vai ficar homem, 9K, sobre mulher, 10K, mais 2, igual a 9 sobre 11. Pega a visão aqui, irmão. Se você tem 9 aqui em cima e 9 aqui do outro lado, pode simplificar. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. Olha que lindo. E agora, a gente multiplica cruzado. Pegou a visão? Pega esse vídeo hoje. Ó, 1K é K, né? K vezes 11 é 11K, tá? E 10K mais 2 vezes 1 dá 10K mais 2. Show? O que tem K do um lado, o que não tem do outro, 11K menos 10K, igual a 2. Daí, o valor do K vale 2. Pronto. Achei o valor do K. Tô feliz pra caramba que eu achei o valor do K. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou achar quem eu quero. A minha resposta, na real, é o número de mulheres mais 2, menos o número de homens. Então, o que eu vou fazer? Vou achar o número de mulheres mais 2, e depois o número de homens, tá? Mulheres, se você ver ali, é 10K. Então, mulheres mais 2, na real, é 10K mais 2. Qual o valor do K, galera? Era 2. Então, isso daqui vai ficar 10 vezes 2 mais 2, que dá 22, né? 10 vezes 2, 20. Mais 2, 22. E o número de homens é 9K, como você pode ver ali. Então, é 9 vezes 2, que dá 18. Agora, é só fazer a diferença dos dois. 22 menos 18, isso daí dá 4. Show? Pega a visão, porque matemática na Unesp tá caindo direto, e matemática pro MP São Paulo vai cair isso. Pega a visão e anota isso, que tu vai arrasar. Sério mesmo, tu vai arrebentar. Filibe bola? Então, copia aí.